Misericórdia, hoje dentro é matinha, hoje dentro é matinha Misericórdia Valeu meu papai Bora Toninho Cadê a câmera Bora Toninho Cuidado meu caro, cuidado Você tem namorado moça Cadê? Cadê seu namorado? Cadê seu namorado? É o que tia? Tá chorando? Não vai chorar no outro, Matinha É até chorando Hoje a noite é dela, viu? Oi 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 Ei Ei Aí ela chora Quando tudo ia muito bem Você foi embora E agora? Deus eu te amo Ei 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 meu pai Ei 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 Olha começou Uhul Uhul Olha ele Como sempre Eu to que nem aquela música Cadê sua Epa Nossa Academy É Melhor Melhor Estou sozinha, sem o seu amor, sem o seu carinho E a festa tá assim, gente, se animada O arraio aqui, mas a festa desse jeito Eita a glória Não se terminar assim Eu hoje estou aqui, gente Cadê seu namorado, moço? Aonde que eu procuro? Me ajuda, minha moça, seu namorado Vamos pra onde ela sai caçada? Por aqui, nossa raia só começou O arraio Guimarães Só família O telefone toca, penso que é você Mas esse é então e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? O que será que está fazendo agora? O que é seu casco? Não iria para a vista Ele ia ser o cara que não chega em você Suas amigas já docei Cadê seu namorado, moço? Deixa você cantar agora Cadê seu namorado, moço? Cadê teu namorado,щita que é sua carata Cadê seu namorado, moço? dernière Cadê seu namorado, moço? Cadê seu namorado, moço? O que é isso? Não, não, não. Então, será que tem valor que eu ainda quero ter? Viu tudo nas mãos, mas eu tenho nada. Então, vai lá, lutar e muda pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, eu sigo a rota cânico e não dá gente a ver. E não é hora pra chorar. E não, não, não. E não, não. E não, não. E não, não.